Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo anterior eu fiz o vídeo pra vocês aí, que eu liberei o vídeo pra vocês, que foi imitando fotos Tumblr. Eu separei 5 modelos de foto, pra quem não viu esse vídeo ainda, vou deixar nos cards pra vocês ir lá e conferir, tá? Ficou bem legalzinho o vídeo, bem caseirinho mesmo, ficou bem top, eu gostei bastante. E hoje, como eu prometi pra vocês, eu vim ensinar a vocês como que eu edito essas minhas fotos pra colocar no Instagram, tá? Então eu vou separar, eu vou editar mesmo essas 5 fotos com vocês do vídeo anterior, pra vocês terem uma noção aí de como que eu edito as minhas fotos pra postar no Instagram e nas minhas redes sociais de geral, tá bom? Eu espero muito de coração que vocês gostem do vídeo, tá? Qualquer dúvida de aplicativos, podem deixar aqui embaixo também nos comentários. E se vocês também quiserem algum vídeo separadinho que eu faça pra vocês, mostrando todos os meus aplicativos que eu tenho no meu celular, deixem aqui embaixo, deixem aqui abaixo nos comentários que eu trago pra vocês com certeza, tá? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo e bora pro vídeo de hoje! Então eu venho aqui na minha galeria e as fotos que eu vou editar são essas aqui, que são as fotos que eu gravei, né, imitando fotos Tumblr. Então eu imitei 5 fotos, né, me inspirei em 5 fotos. Vamos lá então! Aqui eu tenho uma pastinha no meu celular, que são aplicativos que eu uso pra gravar a tela do telefone e pra me fazer, editar fotos mesmo pro Instagram. Vou pegar esse Air Brunsk aqui, eu não sei se fala assim, tá? Mas é esse daí, eu vou deixando, passando o nome dele na tela pra vocês. Vou pegar aqui galeria e eu vou pegar essa fotinha aqui, ó, porque eu gostei bastante dela, achei ela muito, muito top. A gente vai vir aqui a parte de ofuscar, vai vir desfocar, tá? Vou diminuir o tamanho dela e vou desfocar um pouco essa parte aqui das árvores, porque ela ficou um pouco desfocada no finalzinho, pra chamar mais atenção pro meu cabelo. Se você tiver dificuldade, você também pode vir, ó, e dar o zoom que você consegue ir no lugar que você quer, ó. E aqui nesse BA você vê a diferença que fica, olha só como é que era antes e como fica agora. Então eu vou vir no Vzinho aqui, finalizei. Agora eu vou clarear um pouco essa foto, que eu vou vir aqui em clarear, vou vir no tamanho também, e vou clarear essa parte aqui, ó, da minha roupa, que tá branca, pra ela destacar também. Olha só a diferença que fica. Ela fica mais brilhosinha. Aí, a gente pode vir em borracha e tirar uma parte aqui do branco que eu passei. E ela vai ficar desse jeitinho assim. Agora, se eu quiser colocar filtro, tem como colocar aqui os filtros, ó. O que eu mais uso é esse Fresh, tá? Que ele é desse jeito. Olha só a diferença que ele deixa na foto, ó. Então aqui você regula se você quer menos intensidade, ou se você quer mais intensidade, ó, tá vendo? Eu gosto de deixar entre 50%, 30%, 50%, porque eu acho que fica mais top. Então essa foto aqui, eu vou deixar ela desse jeito, tá? finalizada por enquanto. Então vem aqui, salvo a foto no Vzinho aqui em cima. E ela já tá salva, tá? Se a gente voltar aqui, ó, na nossa câmera, ela vai tá aqui, ó. Ó, essa é a nossa fotinha, tá? Agora eu vou... Vou voltar de novo no aplicativo. Esse Air Bruce aqui, tá? E vou pegar essa fotinha aqui. Que é uma fotinha que eu tô sentada no chão, que é a foto, assim, que eu me senti muito Tumblr. Eu gostei bastante dela. E eu também vou usar o filtro, que é o filtro do Flash. Olha só como que ela destaca, gente. Olha só esse filtro. Gosto bastante dele. Então eu vou deixar no 50% mesmo, porque pra mim já tá suficiente. Vou deixar... Vou salvar. E eu vou vir aqui na parte de brilho. Essa parte de brilho é a parte, assim, que eu gosto bastante de pôr um brilhozinho em alguns destaques, sabe? Por exemplo, o boné. Umas partes do meu cabelo pra dar mais um charme. Meu tênis aqui, ó. Eu acho que fica bem legal. Olha só a diferença que fica. Acho que não vai dar pra vocês verem aí, mas fica... Já dá uma diferencinha, tá? Eu acho que fica bem legal. Nessa foto, como ela tá uma foto, assim, que eu já fiz ela no... De dia mesmo, lá fora, do lado de fora, ela não ficou escura. Então eu vou deixar ela desse jeito mesmo e vou finalizar ela aqui com o Vzinho, que pra mim já tá o suficiente, tá? Agora eu vou pegar essa foto que eu tô aqui, ó. Deitada na cama. E ela também tá bem escura, porque não tinha claridade direito. Vou usar a parte aqui de clarear, tá? Vou diminuir o tamanho e vou clarear essas partezinhas aqui, ó. Que é o meu lençol branco. Ele tá branco, mas na foto, né, ele ficou meio amarelado. Então eu vou clarear ele todinho. Pronto. Olha só a diferença. Agora eu vou dar aqui OK. Vou pegar a parte de filtro e vou usar de novo o clarear, tá? Aí agora eu vou diminuir um pouquinho e ele vai ficar desse jeito, ó. O antes e o agora. Ele vai ficar desse jeito. Vou finalizar. E agora eu vou pegar uma outra fotinha aqui. A nossa outra fotinha vai ser essa fotinha aqui, ó. Que é uma fotinha de detalhes. Eu achei um super fofo, né, com um toddy e mostrando a minha meia. Então eu vou usar o meu filtro. Ó, vou ver se tá um efeito legal. Vou aumentar um pouquinho. Vou deixar ela assim. Vou pôr OK. E vou usar aqui o brilho. Vou diminuir. E vou passar aqui na meia pra dar um brilhozinho aqui a mais aqui, bem top. E aqui na xícara também. Pra gente ver, ó. Destacou mais ainda o toddy. E eu acho que eu vou deixar ela desse jeito mesmo, tá? Então eu finalizo aqui também. Agora, por fim, a gente vai... É, eu vou ensinar vocês essa fotinha aqui, ó. Eu também achei bem legal. Ela já tem vários detalhes, tá? Então vamos lá. Pra começar, eu vou começar a usar o filtro pra mim clarear aqui um pouco, ó. Vou deixar em 50%. Olha, já vê a diferença total, né? Então eu vou pôr OK. E acho que eu vou usar também o brilho pra dar um brilho pro meu cabelo. Porque o meu cabelo também aqui é o que tá mais chamando, né? Pra roupa, pra calça, pra essas tchuk-tchuk aqui, ó. Eu acho que vai ficar bem legal. E olha só a diferença. Aqui na minha cama eu tenho um espelho. Então, tá refletindo algumas coisas ali. Eu vou pegar aqui em ofuscar. Vou diminuir o tamanho. Vou dar um zoom. E vou ofuscar essa partezinha aqui do meu espelho. Porque eu tava me irritando. Então eu vou tirar essa partezinha pra ficar desse jeito, ó. Olha o antes e o depois, tá? Eu acho que eu não vou deixar essa partezinha. Eu acho que eu vou deixá-la um pouco branca. Então vamos lá. Eu venho aqui em clarear. Vou diminuir o tamanho. E vou clarear essa partezinha aqui, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Então eu vou vir aqui em OK. E acho que a foto vai ficar desse jeito, gente, ó. Resultado final dela. Até que eu gostei. Não fechei que ficou feio. Vou salvar, né? E ela tá salva. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado das fotos. Bom, gente. E o resultado da foto, ó. Ficou desse jeito, tá? Eu gostei bastante e é assim que eu edito as minhas fotos pro Instagram. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.